O poder está ao meu alcance Eu ainda pago pra ver O que você me prometeu Eu ainda espero acontecer O carro a casa e o casamento Você diz que vai realizar Por essa espera agora eu só lamento Você só fez foi me enganar Eu falo mesmo é, é Eu amo mesmo é, é Eu falo mesmo o que eu quiser Eu falo mesmo é, é Eu mando mesmo é, é Eu falo mesmo e falo o que eu quiser Eu falo mesmo é, é Eu mando mesmo é, é Eu falo mesmo o que eu sou mulher Eu falo mesmo é, é Eu mando mesmo é, é Eu falo mesmo e falo o que eu quiser Eu falo mesmo é, é Eu mando mesmo é, é Eu falo mesmo o que eu sou mulher Não me venha com falsas promessas Pois eu tenho como revidar O poder está ao meu alcance Dessa vez o jogo vai mudar Eu falo mesmo e falo o que eu sou mulher Eu ainda pago pra ver O que você me prometeu Eu ainda espero acontecer O que você me prometeu Eu ainda pago pra ver O que você me prometeu Eu ainda pago pra ver O que você me prometeu Eu falo mesmo, é, é, eu mando mesmo, é, é Eu faço mesmo o que eu quiser Eu falo mesmo, é, é, eu mando mesmo, é, é Eu falo e mando porque eu sou mulher Eu falo mesmo, é, é, eu mando mesmo, é, é Eu falo, eu falo o que eu quiser Eu falo mesmo é, eu mando mesmo é, eu falo e mando porque eu sou mulher Eu falo mesmo é, eu mando mesmo é, eu falo porque eu sou mulher